Conhecimento bíblico, meu Deus, uma vez um garoto falou comigo assim, pastor eu quero fazer uma tatuagem e eu falei, por quê? Olha o argumento, não esquece a tatuagem, tatuagem não é pecado, eu só acho que tatuagem é coisa de gente que devia morrer novo, esse é o meu, o que você acha de tatuagem? falei, a tatuagem é gente que devia morrer assim com 30 anos, por quê? porque quando vai ficar velho, eu vi uma rosa esses dias, nas costas de uma velha, eu achei que botaram inceticida eu falei, alguém espirrou um spray de inceticida, mas assim já, as pétalas, aqui nas costas da dona então não tem nada quanto a tatuagem, eu não falia porque eu não estou afim de morrer cedo sabe, as pessoas fazem assim, mas eu acho que é até bonito, sim ou não? mas na pessoa quando tem um braço maneiro, umas coisas maneiras, tem gente que faz em umas partes para ninguém ver aí é maneiro, só ela vê, fica a véia, ninguém vê fica no oculto, do escondido, do profundo, é ou não é verdade? mas esquece, não estou condenando, não estou condenando não até porque eu não tenho nem texto bíblico para isso, eu estou só dando um exemplo mas um garoto foi e falou comigo que fez uma tatuagem, ele achava que era pecado e ele me disse que tinha feito porque Jesus tinha tatuagem e aí eu queria saber a profundidade do conhecimento teológico do irmãozinho e ele me disse que a bíblia diz que ele tinha na coxa escrito rei dos reis e senhor dos senhores, eu disse para ele que também esse indivíduo da coxa escrita tinha cabelo branco, olho de fogo e uma espada saindo da boca porque é que ele não fez os outros três e ele começou a rir conhecimento bíblico nos faz entender que o que estamos fazendo primeiro não é pecado ou é pecado e quando alguém vier com a historinha para nos confundir a nossa mente nós temos conhecimento bíblico nós precisamos de uma igreja que leia a bíblia quem aqui lê a bíblia? glória a Deus quem aqui já faz mais de um ano que não toca na bíblia? levanta a mão por gentileza isso aí tem gente e vocês que levantaram a mão estão sozinhos não tem um montão de gente que nem levantou a mão porque passa de um ano porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como pois invocarão aquele em quem não creem e como crerão naqueles de que não ouviram e como ouvirão se não a quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz dos que trazem alegres novas de boas coisas mas nem todos têm obedecido ao evangelho pois Isaías diz Senhor, quem criou na nossa pregação? de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus Romanos capítulo 10 versículo 13 ao 17